Porque na hora da transição do planeta, as coisas não vão acontecer com todo esse tempo, sabe, pra gente pensar muito, pra gente se preparar, pra gente se transformar, pra depois lidar, mas de outro jeito, sobre a cenestra, não vai dar tempo pra isso. Ele está vendo uma dança desse tempo que nós temos no tempo real, não vai dar tempo para a gente passar para a gente, mas de um tempo real. Eu vou te ensinar, você vai estudar, e aí eu vou te ensinar, e aí eu vou te ensinar. Então, esse é o que eu estou fazendo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí